Sabia que o concerto inaugural da temporada sinfónica da Orquestra Sinfónica Portuguesa estará sob a direção musical de Joana Carneiro e que será integralmente preenchido com música do século XX? Para além de uma homenagem à música portuguesa, com o concerto para piano de Armando José Fernandes, o programa vai incluir ainda o concerto para a Orquestra de Bela Bartók. Sabia que esta obra foi composta em conturbados tempos de guerra, mais concretamente em 1943, quando o compositor vivia nos Estados Unidos da América para escapar ao nazismo? E sabia que foi escrita por encomenda da Fundação Kusevitsky, liderada então pelo grande maestro Serge Kusevitsky? E sabia que o quarto andamento, intermezzo, interrotto, apresenta, atestando o mundo centro-europeu de onde provinha Bartók, apresenta uma citação da canção Dagé Ich zu Maxime, da opereta Viva Alegre? O concerto para a Orquestra de Bela Bartók tem sido apresentado em variedíssimas versões. Sabia que no dia 12 de novembro ouviremos uma versão para a Ensemble num arranjo de Roland Freisitzer? E sabia que Bela Bartók esteve em São Carlos como pianista? Foi no ano de 1906, tinha ele 25 anos. E por fim, sabia que o navio que levou Bartók para os Estados Unidos para fugir ao nazismo zerpou em 1940, aqui do Porto de Lisboa? Obrigada. Obrigada.